Então, comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal para a sua necessidade. No Rei dos Coins, agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal para você. Não perca tempo e venha conferir essa novidade. Acesse agora reidoscoins.com.br. Fala, galera! Mais um vídeo aí para o canal. Rei Noob Games falando hoje, trazendo para vocês uma excelente novidade. Lembra que antes de ontem eu postei o vídeo reagindo o trailer do novo jogo de RPG, que é o estilo Unpunished Green Rave de mundo aberto? Pois é, o Watering Waves postou agora, 6 horas atrás, a pré-inscrição para poder jogar o game. Sim, quando esse jogo for lançado eu vou trazer bastante conteúdo para vocês. O jogo está muito da hora. Lembrando que os trailers lançaram esse ano e talvez lança para o ano que vem, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o seu link, a vídeo todo dia. Eu sei que o post aqui está em inglês, mas vamos ler e eu já vou acessar o link. Eu vou deixar o link também fixado nos comentários, tá? Então, desce aí para vocês poderem ver o link. Então, é o seguinte, caro, óbvio, a nossa exposição na TGS já está encerrada. Agradecemos todas as surpresas sem limites e memórias felizes trazidas por todos durante a feira. No mundo do Watering Waves temos confusões e nos endurecemos, encontramos o desconhecido e continuamos explorando. Um dia nós encontraríamos novamente no fluxo e refluxo. Aí está o seguinte, pré-inscrição para o jogo, tá? Os links vão estar aqui. Eu vou em cada link aqui conferir, tá? Vou até no Twitter e no Reddit para ver como está. Então, é o seguinte, o site está aqui, tá? Ó, o site é da hora. Tem a apresentação da nossa personagem principal, né? E aqui está o site, tá? Tem informação e tal, ó. Deixa eu tirar o som. É, para não ficar o som no vídeo, enfim. Aí tem vídeo, tem a galeria, tem o All Papers aqui que dá para ver as fotos. Tem todos os trilhos no site, ó. Da hora, hein, galeria, ó. Dá para baixar os All Papers, ó. O jogo está bem bonito, tá, galera? Olha esse cenário, mano. Esse cenário eu vou até botar na thumb, filhão. Esse jogo aqui vai ser incrível, galera. Eu recomendo todos vocês jogarem, tá? Então, voltando aqui para o início. Então, você vai clicar aqui, sim, up. Cria a conta aqui. A partir do momento que você botar seu endereço, você vai lá no seu e-mail, pega o código, igual no Geste Impact, bota o código aqui e pronto. Você criou a sua conta. Eu já criei minha conta, então por isso que eu não vou mostrar aqui. Mas é exatamente fazer isso. Vai botar o e-mail aqui, vai pedir o seu endereço, vai mandar para o e-mail, você pega o código, bota aqui e a conta está confirmada. E é só esperar o jogo que já dá para jogar. A gente não sabe se vai ser lançado esse ano. Eu acho muito difícil, por isso que eu estou chutando para ano que vem. Pois a maioria dos jogos brabos vai sair tudo para ano que vem, tá? Então, a gente tem aqui a criação de conta. Cria aí. E é só esperar o lançamento do jogo. A gente tem a página do Facebook deles. Vou até curtir e seguir, porque eu quero novidades, né? Eles postaram aqui também, está até traduzido, ó. Bem interessante, cara. Aí, isso aí foi a feira, né? A galera lá de fora, o cenário da hora, tá? É um jogo que tem hype, ó. Tem mais hype do que o Taw, hein? Porque o Taw, quando ele foi divulgado, ele não tinha... A página do Taw era muito fraquinha, cara. O jogo tem mais hype do que o próprio Taw of Fantasy, mano. Até porque, aparentemente, parece bem mais fluida. A batalha também é mais da hora, né? Cara, muito interessante. Vamos ver como é que está o Twitter deles. Rapaz, ó. Está da hora. Tudo eles postaram, né? Tudo que eles postam no YouTube, eles postam em todas as páginas. Agora, vamos ver no Reddit. Reddit também tem eles, deles, aqui, ó. Beleza, interessante. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comentem o que vocês acharam. O link vai estar fixado nos comentários. Eu estou muito empolgado com esse game. E eu espero, de verdade, que lance o mais rápido possível o que eu quero trazer e jogar com vocês. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!